Opa, Felipe Leão aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para simular o frete dos correios. E isso vai servir para duas coisas. Primeira coisa para suas compras. Quando você for fazer compras em fornecedores que despacham via correios, você pode estar simulando esse frete, tá? Geralmente o fornecedor faz esse trabalho, mas se você quiser de antemão ter uma ideia de quanto é que fica o frete, de repente de Goiânia até a sua cidade, ou de São Paulo até a sua cidade, você pode entrar nesse simulador e simular isso. Segunda coisa, você pode simular para ver caso você despache mercadorias na hora de vender da sua cidade para uma outra região. Isso serve bastante para quem quer vender por mídias sociais ou por loja virtual, tá? Você tem uma ideia de custo desse tipo de coisa através do site dos correios, tá? Então eu vou te mostrar aqui passo a passo como é que funciona, é bem simples, você vai conseguir fazer aí, tá? Para você simular esse tipo de frete nos correios. Estamos aqui no Google então, e no Google você vai digitar aqui simular frete correios, tá? E quando você digitar isso, você vai ter esse site aqui, preços prazos, tá? Dos correios. Entrou nesse site, ele vai te dar aqui a entrada, né? Para você entrar com o CEP de origem e o CEP de destino, tá? Só pra gente fazer aqui, eu vou fazer uma simulação aqui do lugar que eu estou aqui em Curitiba hoje, para o interior da Bahia. Digamos que eu fosse mandar algo para o interior da Bahia, uma encomenda de peças, tá? E aí você vai escolher aqui o tipo do serviço, né? Aqui que algumas pessoas se confundem, geralmente é PAC e SEDEX, tá? Para encomenda é PAC ou SEDEX. O PAC demora mais um pouquinho, um pouco mais barato, e o SEDEX um pouco mais rápido, um pouco mais caro. Eu vou colocar aqui no PAC e aí você pode clicar aqui para selecionar esse comparar aqui com todos os serviços de encomendas, que ele vai comparar, vai mostrar o preço também do SEDEX e aí você escolhe, tá? Aqui no caso você pode escolher uma embalagem dos correios, tá? Ou você pode colocar aqui em outra embalagem. Eu vou colocar em outra embalagem e eu vou colocar aqui, ó, altura 30, largura eu vou botar 11 e comprimento 20. Por quê? Isso aqui é um pacote aí que vai umas 20 peças, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, tá? E o peso eu vou colocar aqui 3 quilos, tá? Por que 3 quilos? Porque uma peça de roupa geralmente é uns 150 gramas, se for jeans é mais pesado um pouco, se for um vestido mais pesado também pode ser um pouquinho mais pesado, ou se for só um blusinho pode ser um pouquinho mais leve, mas vamos usar isso aí de base, tá? Só para a gente simular aqui, e vou clicar aqui em enviar, tá? Então ele já vai abrir aqui outra janelinha e vai me dar aqui algumas informações. Primeira informação que não funciona o CEDEX 10 para esse interior, né? CEDEX 10 geralmente capital para capital. E então tem aqui as duas opções, que a primeira é CEDEX, a segunda é PAC. O CEDEX é o dia da postagem mais 4 dias úteis está entregue por 115 reais. E o PAC, dia da postagem mais 9 dias úteis está entregue aqui por 46 reais, tá legal? Então, 46 reais é um preço bem bacana para estar pagando, tá? Vamos dizer que essas peças custaram 20 reais cada uma, 400 reais, 400 reais para 46 de frete. Está aí um frete um pouco acima de 10%. Geralmente em compras eu recomendo que não passe muito disso, a menos que você revenda em um lugar que realmente caiba uma margem muito grande aí, tá? Nesse produto. Mas vamos simular aqui então para Goiânia. Vamos simular aqui de Goiânia. Eu peguei um CEP de Goiânia, que esse CEP de Goiânia é o CEP meio padrão ali dos fornecedores da 44, que eu já mostrei aqui no canal, tá? Então eu vou colocar esse CEP aqui, ok, para o mesmo destino, tá? Com a mesma configuração aqui de pedido, tá? E ele me deu aqui também a mesma coisa, tá? Por coincidência também é o mesmo valor, tanto de Goiânia quanto de Curitiba, para a entrega no interior da Bahia, tá legal? Então, é a mesma informação. E se eu estivesse mandando, digamos, do interior da Bahia, tá? Para uma outra cidade. Vamos dizer que aqui é a minha loja do interior da Bahia. E eu estou mandando para a capital, que é Salvador. Vamos colocar aqui um CEP de Salvador. 41, 215, 315, tá? E aí você vai colocar aqui que, obviamente, é um tamanho menor, né? De repente um pacote menor, de repente vai ter menos de um quilo, né? E, ok, você clica aqui em enviar. Beleza? Você vê que ele já tem uma opção a mais aqui, no caso o Sedex 12, tá? Que vai chegar por 32,70 até as 12 horas do dia útil seguinte, tá? Então, é uma outra opção. Já o Sedex 21 reais e o PAC 17,70, tá? Então, aqui com esse site você consegue fazer simulações para qualquer lugar do Brasil. Tanto para compras que você possa vir a fazer, quanto para vendas que você possa vir a fazer também para qualquer lugar do Brasil. Como a gente falou, isso serve bastante para quem vai vender por rede social, por loja online, tá? Então, fica aí a dica de simulação no site dos Correios. Se você ainda não fez sua primeira compra em um fornecedor, você pode estar fazendo aqui uma simulação para ter uma ideia de quanto é que você vai gastar de frete, caso você peça por Correios. Lembrando que sempre tem as outras opções de transporte via transportadora terrestre, ônibus de excursão, ônibus de companhia de turismo, ou até transporte aéreo também pelas companhias de transporte aéreo, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele like aqui que ajuda o canal, ajuda o vídeo a ser visualizado por outras pessoas. E se ainda não está inscrito nesse canal, clique aqui em se inscrever e inscreva-se para ficar ligado em todas as dicas que a gente manda por aqui, tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.